Estão passando os dias e você não vem Estou com saudade de você, meu bem Estou lhe chamando, estou esperando Me responda logo Quando você vem E você partiu sem se despedir Eu fiquei chorando de saudade sua Olho pras estrelas, olho para a lua Pra ver se consigo Ver a imagem sua E quando voltar estarei esperando Aos seus carinhos eu me entregarei Quero lhe abraçar, quero lhe beijar Dormir em seus braços Não mais acordar E você partiu sem se despedir Eu fiquei chorando de saudade sua Olho pras estrelas, olho para a lua Pra ver se consigo Ver a imagem sua E você partiu sem se despedir